E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco em xadrisco e hoje eu vou trazer a batalha épica, a peleia da mesa número 1 do campeonato absoluto que aconteceu na noite de ontem, um verdadeiro espetáculo travado entre eles, de brancas o mestre nacional fortíssimo, terrível, perigosíssimo, Márcio Jordão contra Luiz Paulo Supe. Isso daqui foi uma guerra dentro das 64 casas. E claro, antes de só estar para esta partida inacreditável, já cogite em deixar aquele likezinho aí embaixo que fortalece muito o canal e se tu é novo neste canalesco em xadrisco, pois já te inscreve por aí, e faz parte desta comunidade maravilhosa, e sim, vamos à luta, que o xadrez sempre será agora. Parou, 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 e antes de saltar para esta partida inacreditável, eu tenho um recado para te dar. A Academia Xadrez Brasil do meu querido amigo Rafael Leite está disponibilizando um combo de cursos de estratégia. Um curso é ministrado pelo Rafael Leite e o outro curso é ministrado pela Mestre Nacional Isabela Conte. Os cursos têm os temas mais importantes da estratégia do xadrez e é voltado para jogadores principiantes. Mas Rafael, meu guri, o que é que eu vou aprender com esse curso? Então, tu vai aprender quando tu deve ou não deve trocar uma peça, a se planejar de acordo com a estrutura de peões, contra-ataque, controle do centro e muitos outros temas. Esse é um conteúdo completo de estratégia que definitivamente vai levar o teu xadrez para o próximo nível. E o valor do curso está na promoção, R$ 93,00, um valor muito abaixo pela qualidade e principalmente pela quantidade do conteúdo que está sendo entregue. E as inscrições vão ficar abertas até as 23h59 do dia 22 de dezembro. Então não perde essa oportunidade, clica nos links que estão aqui na descrição e já garante a tua vaga para o curso. Então, pessoal, aqui estamos nós e de brancas estava Márcio Jordão contra Luiz Paulo Supi. Na segunda rodada do Campeonato Brasileiro Absoluto, o Márcio começa a partida com ele mesmo. É o quatrino favorito de Bob Fee e está lá. Vai enfrentar a Siciliana da Locomotiva. Abriram a Siciliana, tudo dentro das teorias. E a 6, o Supi está jogando aqui a Siciliana Neidorf. Nesse momento, foi jogado o Bispo G5, uma das linhas mais agressivas, onde as brancas trazem as perspectivas de fazer o rock grande. E sim, isso vai acontecer nesse espetáculo. Foi jogado aqui o lance cavalo de BD7. O Supi controla o outro cavalo em F6 para não deixar quebrar a estrutura. E F4 foi jogado. Mantém o Bispo no posto avançado. Pode passar a dama para F3 e roquetones. E nesse momento, a Locomotiva passa a dama para F5, já buscando atividades e se antecipando também aos planos do Márcio de mandar o rei para o flanco da dama. Nessa posição, foi jogado o lance cavalo B3, expulsando a dama daqui. A dama volta para a casa de C7. Dama em E2 foi jogada e está claríssimo. Rock grande anunciado no tabuleiro. Nessa posição, Luiz Paulo Supi joga o lance E6, já preparando aqui para finalizar o desenvolvimento dele. E roquetones jogado no tabuleiro. Sim, a partir desse momento, está decretado caos na mesa número 1 do Campeonato Brasileiro Absoluto. Tudo pode acontecer nessa partida. Aqui o Supi começa a expansão dele no flanco da dama, já mandando a peonada para cima do rei das brancas. A3 foi jogada e controla a casa de B4. E agora, Bispo B7. O Supi segue no desenvolvimento. Fica de olho agora no peãozinho de E4. E nesse momento, o Brasil fica em choque. Eu estava acompanhando na stream. O Márcio jogou G4. O lance mais forte nessa posição. O lance mais agressivo também. Ou seja, ele está dizendo aqui. Vou para cima e vou para dar mate. Bom, nesse momento foi jogada então. Bispo E7 pela locomotiva Bispo G2. Os jogadores vão finalizando o desenvolvimento das peças menores. E agora, H6 tocando o Bispo. Bispo em H4. E nesse momento, o Supi começa aqui uma reação. Ele joga um lance extremamente arriscado. Ele joga G5 aqui. Inacreditável. Agora, o Supi está abraçando o Bispo, mas também está estourando completamente o próprio flanco do rei. Nesse momento, o Márcio poderia ter tirado o Bispo, mas não. Então, ele joga o número 1 do Stockfish. Acertou esta bomba, que é o lance E5. Ou seja, ele contra-atacou o cavalo em F6 e manteve o Bispo ali sobre ataque mesmo e foi para o jogo. Observe que também o Márcio agora abre o Bispo de G2 na grande diagonal. O Supi aqui. Ele tomou em E5 e o Márcio retomou. Agora, os computadores vão à loucura aqui com a ideia de Bispo por G2, Dama por G2 e tomar em G5. Essa linha aqui dá uma vantagem de um ponto para as brancas, tá? Mas é uma posição ainda extremamente confusa. Claro, não está tão claro para onde vai o rei das pretas aqui. Agora, a linha que o Márcio entrou também mantém uma vantagem para ele. Porque agora ele retomou aqui em E5 e nessa posição o Supi então tomou esse Bispo em H4, trocaram em B7 e agora tomou aqui em F6, recuperando a peça. E observem que depois de cavalo por F6, não está claro para onde o Supi vai mandar o rei dele. O Supi nesta partida vai fazer o inacreditável com esse rei, como vocês vão ver. Aqui, ele jogou torre em F1 e Roquinho. Sim, o Supi mandou o rei para o flanco do rei, pois não deu bolas para nada. Observem que está faltando um pião aqui em G7, que agora está lá na casa de H4. E nessa posição o Márcio vai preparar para tentar atacar esse rei. Agora, ele precisa movimentar as peças lá para cima do rei do Supi. Então, nesse momento, o Márcio vai preparar para mandar esse cavalo para D3 com uma linha tática muito interessante. Ele jogou cavalo C5 tocando a dama. Observem que se o Supi tomar aqui em C5, está caindo o cavalinho F6 e a torre já está pressionando H6 e é uma linha super confusa. Então, o Supi jogou um lance super lógico, defendeu a dama e cavalo D3. Passou o cavalo mais perto para cima do rei do Supi. E nesse momento foi jogado, então, torre de AD8 centralizando as torres. Rei B1, lance profilático, super normal e sólido. E agora, cavalo H7. O Supi vai manobrando, fica de olho em passar o cavalo para G5. Vai tentar também segurar esse rei aqui que está um pouco mais desprotegido, sem os peões ali na frente do rei. E agora, cavalo E4, manda o cavalo para cima, a torre D5 foi jogada. E nesse momento, o Márcio faz torre E1 e dama C4 e torre F4. Cuidado! Nessa posição, o Márcio Jordão ameaçou cavalo F6 check, ganhando a dama da locomotiva. Rafael, o que o Supi fez nesse momento? O Supi voltou a dama para C7. A dama saiu dessa casa e teve que voltar. Mas aqui tem uma diferença. Observem que com essa volta, o Supi agora, ele prepara um golpe tático. Aquele ameaça torre por D3 e depois toma essa torrinha aqui na casa de F4. Então aqui o Márcio percebeu o tema refinado, defendeu a torre dobrando agora na colô F. Fica de olho também aqui no peão de F7 e A5. O Supi começa e continua, na realidade, a expansão dele aqui no flanco da dama para tentar chegar em cima do rei do Márcio Jordão. Cavalo C3 foi jogar agora expulsando essa torre, pressionando o peãozinho de B5 também. E aqui o Supi vai para uma linha que é realmente inacreditável. Ele não vai deixar o peão de B5 cair. Ele jogou torre G5. Agora, o cavalo volta para E4 tocando a torre e a torre vai para G7. Isso aqui beira a insanidade. Mas sim, é a variante da máquina. Realmente, uma compreensão de xadrez inacreditável, porque a torre está extremamente passiva, entre aspas, aqui na casa de G7. Faz a função de defender o rei como se fosse o peão de G7, mas também fica pressionando o peão de G4. Então ela defende o rei, mas também fica pressionando ali no flanco do rei. Realmente uma linha absurda. Agora, nessa posição, o Márcio voltou o cavalo para C3. E observem que ele movimentou algumas vezes esse cavalo para lá e para cá. E agora, B4. E o Supi começa agora a discoordenar um pouco da posição das brancas. A partida é uma verdadeira guerra. Cavalo B5, vou jogar tocando a dama. Agora, dama em B7 de olho nesse cavalo. De olho nessa diagonal também, que vai surgir os temas no futuro. O Supi vai preparar a ideia de H3. Agora, o cavalo está ameaçado. O Márcio defendeu com A4. Cavalo G5. E observem lá. O Supi vai fazendo aqui uma fortalezinha em torno do rei dele. Cavalo G5 centralizando. Bota o cavalo num posto avançado. E H3. O cavalo segura esse peão. O peão apoia uma entrada da dama. E, de momento, não é claro como que tu consegue atacar o rei da locomotiva. Ele botou as peças todas ali na zaga. Nesse momento, foi jogado o lance de torre C4. Tem muito cuidado. A ameaça é torre C7 ganhando uma peça inteirinha. E aqui é um momento super importante da partida. Por quê? O Supi jogou o lance de torre C8. E, nessa posição, o Márcio, ele manteve a ideia da iniciativa com toda a força. Ele jogou aqui o lance de torre D1, que é um lance super arriscado. Agora, Rafael, o que ele poderia ter jogado menos arriscado? Ele poderia ter trocado as torres, botando a dama do Supi em uma posição um pouco mais para cima. Mas, ainda, muito tenso isso daqui. Ele jogou para cima, que é o espírito dessa partida. Ele jogou torre D1. Agora, com a ideia de, de novo, entrar na sétima fileira, arrebatando esse bispeto. Só que, aqui, a locomotiva encontra uma linha muito fina. Ele joga torre por C4 e dama E4. E está claríssimo. O Supi, nesse momento, ele quer entrar em um finalzinho. Trocar as damas e tentar pressionar. Depois, esse peão de G4 ficou um pouco mais solto. Nessa posição, o Márcio não trocou as damas. Ele segurou a paçoca. Jogou dama C8, rei H7 e passou o cavalo para C6, ainda na luta pela iniciativa. Observe que agora, ele ameaça esse bispo, mas aqui o Supi não defendeu esse bispo. Rafael, como assim, meu grito, vai cair um bispo inteiro? Não. Ele criou uma nova ameaça e ele jogou. Dama por G4. Ou seja, tu não tem tempo de tomar o bispo porque está caindo uma torre inteira na casa de D1. Então, aqui, o Márcio Jordão passou a torre para a sétima fileira. E agora, bispo F6 teve que defender. Dama em C7, pressionando agora, ficando de olho aqui no ponto de F7. Por enquanto, observem como joga esse cavalo em G5, segurando toda a defesa aqui da posição das pretas. Aqui foi jogado, então, cavalo F3. O Supi falou, não preciso mais desse cavalo defendendo. Ele vai para onde? Para o ataque. Nessa posição, o Márcio passou o cavalo para D6 ativando, só que depois da linha forçada, dama G1, rei A2 e cavalo D2. A locomotiva ameaça a mate de maneiras terríveis. E, nesse momento, Márcio Jordão, depois desta guerra, abandonou esta partida por conta daquele torre D1. Ele precisou cometer um erro, e apenas um erro, para o Supi pegar a iniciativa e não soltar nunca mais. E está no ar a precisão impressionante desta partida. Observem lá, o Márcio Jordão fez aqui 83.2. Ele apertou, ele lutou, jogou pela vitória o tempo inteiro, mas observem a precisão do Supi 95. Inacreditável, completamente jogou. Como uma verdadeira engenha, inacreditável essa precisão. Em uma partida complexa como essa, onde ele mandou a torre para G7, e esse era o plano fino, realmente uma compreensão de xadrez fora dos limites. Observem que o Márcio, ele cometeu apenas uma gafe, que foi esse lance que está aqui na tela, o torre D1, que permitiu a iniciativa das pretas aqui, com a ideia de trocar as torres e passar a dama para E4. E sim, o Supi não desperdiçou essa oportunidade. Uma partida super animada, muito boa. Resultados atualizados no absoluto. Bom, os dez primeiros jogadores seguem todos empatados com dois pontos. Vamos ficar de olho nas próximas rodadas, onde um ou outro jogador pode começar a tomar a ponta isolada desse torneio sensacional. Resultado no feminino. O feminino já deu uma separada, observem lá. Apenas seis jogadoras seguem invictas após a segunda rodada, com dois pontos. A Juliana Terral lidera essa tabela. Temos ali nomes fortes também, como a Catie, a Lorena Martins, a Laura Luisa, a Thalita e a Isabelle. Todas com dois pontos. Seguimos de olho neste espetáculo. E se tu gostou desse vídeo, não esquece de likear. E até os próximos vídeos. E se você gostou desse vídeo.